Fala galera do canal, tudo bem? Hoje eu tô com um review diferente, né? O review de uma esmerilhadeira muito em conta, tá? É a Bremen, motor esmeril, né? Com o rebolo de 6mm e com a potência de 350W, tá? Eu comprei esse produto pela Shopping, tá? Não chegou nem a 200 reais, gente. É algo assim que é inagreditável o valor dessa esmerilhadeira. Desse esmeril, né? Quer dizer, desculpe. Então assim, ela é muito simples, tá? Vem na caixinha, deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu já desmontei ela toda aqui. Muito legal. Rápido, prático. Eu cheguei a desmontar. Então assim, quais são os benefícios dela que eu já vi rapidamente? Ela vem aqui com quatro buchas, né? Quatro buchas, duas de um lado e duas do outro. Essa bucha, ela serve como balanceador, entendeu? Quando você liga algum esmeril, ela fica vibrando, né? Vibra. E aí eu já fiz o teste aqui e já liguei e ela não vibra. Então o super interessante dela é isso daí. O que eu me bati um pouquinho, né? Acho que era o mais fácil, era justamente colocar esses acessórios aqui. Mas vamos falar um pouquinho dela, né? O que tira a prova dos nove, pra mim que é algo crucial, que ela é 220, ou seja, ela tem duas tensões. Então você pagando num motor esmeril desse 110 e 220 com um preço de menos de 200 reais, tá praticamente de graça, tá gente? O nome dele é Bremer, tá? Uma coisa muito interessante, não faz muito barulho, tá? A maioria dos esmerils, você liga e é um barulho insurrecedor, né? Esse é extremamente silencioso, muito silencioso, tá? Ressalto também que além de ser bivolt, ela vem com a nova tomada, né? De 20 amperes, que aí dá uma resistência maior ao esmeril. Ele vem com esses acessórios aqui, que é justamente um acessório de segurança, né? Esse acessório que é pra proteger pra qualquer situação não vir atrás dos seus olhos. E o de baixo também é pra você regular, fazer uma fiação, algo desse tipo. Muito interessante ele, tá gente? Não é aquele esmeril extremamente potente, profissional, mas é um esmeril que realmente pra pessoa que é robista, tá? Chega a suprir tranquilo, tá? Aqui, vem marcando, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, tensão. Ela vem marcando aqui a tensão dela, bivolt. A potência, 350 watts, a 60 HZ, né? É o rebolo de 6 e a velocidade de 343.450 RPM, tá gente? É extremamente silencioso. Eu já liguei, eu já testei, só que eu fiz uma gambiarra aqui, porque a tomada ali é do modelo antigo, mas eu testei, gente. Passou, já fiz algumas afiações rápido aqui, de uma faca, de um canivete que eu tenho, e realmente passou no que propõe, né? Agora, o mais interessante é esses acessórios aqui. Quem não souber montar, né? É super fácil. Aqui ele vem uma parte de plástico e outra parte de metal. Você une um com o outro as pontas, né? Aperta, essa parte, ela vem pra cá, certo? Ela vem pra cá, você passa um parafuso. Ele vai ficar nessa posição depois, né? Porque eu não vi aqui, eu não vi no YouTube o pessoal mostrando como é que faz, né? Você aperta, regula. É bom até deixar, até salientar isso, que é bom você até regular ele, certo? Apertar e regular. Por quê? Porque muitas vezes a gente monta e deixa isso aqui frouxo. Aí na hora que você liga, ele pode bater aqui em 20 e machucar. Então, deixe sempre apertadinho pra não ter dor de cabeça, tá? Aqui você coloca uma outra parte, que é um metal. Vem, coloca outro parafusinho, que é um parafusinho achatado. Não é estrela, não é fenda, não é nada. Coloca por aqui por dentro. Vem aqui, apertou, pronto. Aí regula, tá vendo? Aí você pode colocar o que você quiser aqui. É muito útil, tá, gente? Eu consegui montar ele muito rápido. E aqui embaixo, ele tem dois furos, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, você prende na sua bancada. Ele fica muito firme. E aí, consecutivamente, ficou firme, você pode ligar à vontade que ela não vai vibrar, tá vendo? Olha, gente. Muito bem embalada. Às vezes a gente compra alguma coisa na Shopping, né? Acha que vai vir tudo danificado, estragado. O mais interessante também, vem com manual e vem com garantia, tá? No fundo, tem a garantia do produto. Então, assim, o manual do usuário, vem mostrando como é que monta ele, né? Então, assim, foi um produto que eu adquiri, tá? Que realmente me surpreendeu. Vou mostrar a caixa aqui a vocês, tá? Me surpreendeu bastante. Eu não esperava. Chegou rápido, tá? Eu não esperava que a... Que eu achei tão rápido. Aqui, tá vendo? Ó, protetor de faísca. Deixa eu só... Faísca, tá vendo? Proteção do rebolo do lado de cá. E aqui em base, base de apoio do ajuste, tá vendo? Que é pra você ajustar. Aqui, os pés de borracha, pra anular a vibração dela, tá? Aqui, ó. Possui rebolo pra desbaixe, baixa emissão de ruídos. E de casa para uso, trabalho leve, tá vendo? Com pequenas oficinas, ateliê e residência. Então, o mais interessante é reforçando isso aqui, ó. Residência. Então, você que mora em apartamento ou em casa, que normalmente você compra um motor desse esmeril que faz uma zoada imensa, né? Você vê em vários locais que você vê uma zoada terrível desse produto. Você compra esse daqui, é muito silencioso. Então, pode investir, gente. Acabamento perfeito, ó. Uma tinta maravilhosa. Você não vê um defeito. Um defeito mesmo. É um falou assim que... Muito bem, ó. Ó, o liga e desliga. Ó, suave. Não é aquela coisa grossa, né? Grotesca. A tinta maravilhosa. Ó. Nada, nada. Eu procurei um defeito, não encontrei. Já testei. Olha que sou muito chato nas minhas coisas. E comprei. E realmente, eu indico, tá? Mas ressalto que essa esmerilhadeira é pra robista, tá? Pessoas que realmente precisa... De algo leve. Agora, você quer algo mais pesado, aí você tem que partir pra um motor mais potente. É... Com uma certa voltagem maior, tá? Aí eu deixo meu abraço pra todos. Sucesso. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tá bom? Entra lá na Shopping. Eu vou deixar o link do vendedor, tá? Que foi muito atencioso comigo. E eu vou deixar. E aí vocês, se quiserem comprar. Não tô ganhando nada com isso. Mas coisas boas e produtos bons a gente tem que falar, né? Grande abraço. Sucesso. Que Deus abençoe a todos. É... Esse esmerilhadeira, você se certifique-se que aqui atrás, olha, tem uma chave, tá vendo? Seletora. Cento e vinte, sete e duzentos e vinte. Então, se você ligar duzentos e vinte, ela não vai, é... Ela vai pegar a rotação, mas ela não vai ter força suficiente, tá? Então, foi o que aconteceu agora. Eu olhei, liguei ela, né? Novamente. É... Já tinha ligado anteriormente, mas não tinha utilizado, né? Eu vi que ela ligou, funcionou normal. Quando eu fui utilizar agora, vocês estão vendo aqui, né? Que eu utilizei. E aí, ela ficou fraca, muito fraca. Aí, eu fui lá atrás, mudei. E aí, como vocês podem ver, tá bem apertado, ó. Você vê aqui, ó. Vai vibrar um pouco, porque tem algumas coisas aqui. Tá vibrando isso aqui, ó. Tá vendo, gente? O barulho dela é mínimo. Só que a bancada aqui, como vocês viram, tem algumas coisas que vibram. Mas é normal, tá? Aprovado aí, cem por cento.